Fala aí rapaziada, tranquilo? Tô aqui trazendo um videozinho pra vocês, rapidão Só pra... Falar o projetinho que eu tô fazendo aí nas minhas lanternas Com verniz de trauque Duas lanterninhas do céu, tá vendo que tá bem amarelada Ainda que tá com água, tá vendo? Tá bem amarelada É... Vou passar o vernizinho 1500 nela Né? Molhadinho Eu comprei Esses maus sintéticos É verniz pra madeira, mas Se ler aqui, ele dá Pra ferro também Pra ferro, plástico, essas coisas Ah, só alumínio Essas coisas É... Vamos ver, tomara que dê certo Vou passar primeiro só O verniz vitral sem Sem passar Só com tíner, verniz vitral com tíner Pra passar na pistola E não vou passar isso por enquanto Se ficar brilhoso, eu vou deixar isso mesmo Dou umas duas de mão Fica um pouquinho mais cura Fica fumezinho Essa é a fume, né? Fume E vamos ver que vai dar Vou lixar aqui e já volto com vocês Tô usando um chinelinho Como taco Pode usar o que vocês quiserem Se quiser lixar na mão mesmo Vamos lá Tá aí, rapaziada Ficou pronto Olha como é que ficou Vamos ver que ela ficou bem brilhosa Tem que esperar secar Tá bem úmido Amanhã eu mostro pra vocês Tá de noite Amanhã eu mostro pra vocês A pintura Bem seca E já instalada no carro Deixar secar ela o dia todo Amanhã Daí do tarde vai estar Pra vocês ver como é Tchau